Agora eu vou começar com a minha pergunta, que tava preparada de fato. No final do ano, você tava lá de férias em Balneário, Floripa, e você gravou um stories na praia falando que você se tornou copywriter porque não deu certo se tornar Uber. É, verdade. E aí, eu vou pedir pra você contar essa história pra gente. Como que foi isso? A história, ela é bem simples. Ela não durou muito tempo, ela durou só um dia, né? Porque deu errado. Deu errado eu ser Uber. Eu tava com dívida, eu já tava trabalhando, de certa forma, com marketing. Não dentro do que a gente conhece de copy digital, tudo isso que a gente acaba fazendo aqui. Mas eu tava endividado. Não tava endividado, tipo, ó, estava falido, tava devendo 40 mil reais. Não, tava devendo, sei lá, mil reais de cartão de crédito, alguma coisa assim. Mas tava endividado, um rapaz de, sei lá, 20 anos de idade, 19, não lembro. Isso foi quando? Ixi, eu tô velho. Não, porque no seu, na sua bio do, no seu sobre do YouTube, fala que você começou a estudar marketing e publicidade em 2017. Então, isso aconteceu em, de 18 pra 20. Ah, tá. De 18 pra 20, foi isso mesmo. E tem um amigo meu que ele é Uber. Ele é Uber até hoje. Eu tava conversando com ele, ele, ah, eu ganho X, tantos reais fazendo Uber e tal. Eu falei, cara, acho que eu tô precisando. Eu tinha um carro velho, um Palio Fire, um ponto zero, péssimo, né? Não tinha ar-condicionado, quando Brasília é quente. Muito quente. A gente tava até conversando aqui mais cedo. É cerrado, é seco. Então, nos dias comuns em Brasília, eu derretia dentro do carro. Né? Era, pra levar uma pessoa junto comigo dentro do carro, era uma vergonha, porque todo mundo ficava derretendo. Não suando junto. Enfim, tinha esse carro velho. Conversei com esse meu amigo. Cara, como é que eu faço pra me cadastrar no Uber? Aí ele, ah, faz isso aqui, tá, tá, tá. E você tem que tirar um certificado X, que eu não sei qual é, pra... de motorista mesmo. Eu, aliás, eu não faço ideia do que ele tava falando, mas eu só ia fazer. Fui eu atrás. Esse certificado era cerca de 500 reais. Eu tava devendo mil. Não dava pra tirar ele, acabou, né? Não dava pra tirar. E o meu carro não era aceito. Porque era muito velho. Então, em, sei lá, num espaço de três horas, eu ia ser Uber e desistir de ser Uber. E aí, falei, ah, não deu certo, vou voltar a estudar marketing e aí fui pro cop. Grosso modo, foi isso. Mas, se eu tivesse, sei lá, os 500 reais eu poderia pedir um emprestado, por exemplo. Sim. Mas, se o meu carro fosse um ano mais novo, talvez nós não estivéssemos aqui conversando agora. Essa é uma parada totalmente diferente. É, tudo acontece do jeito que é pra acontecer, né? Total. E quanto tempo levou pra dar certo com o cop depois que deu errado com o Uber? Tá. Quanto tempo eu demorei pra dar certo com o cop? Talvez entre três e quatro anos. E depende do referencial do que é dar certo. Entendi. Não, mas agora a pergunta é então mais assertiva. Quanto tempo demorou pra pagar a dívida de mil reais do cartão, então? Ah, sei lá, vinte dias. Ah, então deu certo. Sim, deu certo, porque a partir do momento que eu falei, eu sou o copywriter, eu vou trabalhar com isso, né? E me posicionei dessa forma, não passou muito tempo eu consegui ter os meus primeiros clientes. Que isso ali já foi na transição de 19 pra 20. Que é onde eu fui me aprofundar, de fato, no que era ser copywriter, no que era copywriting. Que isso ali já foi na transição de 19 praia.